Música Guys, estamos em mais um episódio de Kimetsu Guerra E hoje vou forjar uma nova espada Vou criar uma espada para mim No caso, uma pessoa vai fazer ela para mim, né? Eu só precisava encontrar esses dois minérios aqui, ó O Scarlet Ori e também esses Scarletes aqui, ó Esses aqui, eles ficam simplesmente em montanha A gente meio que vai conseguindo esses minérios em montanhas E eu consegui, tá bom? Mas, ó, tava na escritinha aqui, ó Quero me tornar o Hashira do Som Só que ele é o cara que é o Hashira do Som E ele tem esse posto Só que um dia eu vou te superar, tá bom? Um dia eu vou ter essa roupa Um dia eu vou ter essa espada aqui do Som E vou meio que ler todas as partituras do Zonista Mas, ó, deixando de informação Meio que o Bial me chamou aqui para falar comigo, né? E eu vou falar com ele E eu vou perguntar para ele se tem o NPC que forja as espadas, né, galera? Eu fui longe para... caraca Estou muito longe do meu habitat, tá? Eu andei, 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 andei Só para encontrar esse minério, tá? E vai ter... Logo mais para frente vai ter uma cutscene mostrando aí, tá? Vamos voltar Lá para onde, cara? É... Fornalha, entrada Aqui, ó Teleport 2 Cheguei, perfeito Estou aqui Simplesmente eu vou dar um jeito de falar com o Bial Que ele disse que ia falar comigo, né? E também ver se eu encontro esse NPC Vamos lá falar com ele Oi, cá estou, meu querido Diga Chamei por causa disso aqui, ó Que isso? Não, você tem a possuir Não, não, não Sim, matei o Uzu e peguei Agora faz 10 minutos 10 minutos? Eu acabei de encontrar o Uzu Já que eu não fui atrás dele ainda Porque eu quero forjar uma espada Eu tenho uma espada em mente para fazer Ó, vou melhorar ela Ah, você deixou o carmesinho ainda Ai, não pode... Você quer? O que tu quer? O que tu quer em troca? Porque sempre tem alguma coisa Eu preciso de uma nitirinha em black Ah, uma nitirinha em black Podemos conversar Você já está me dando assim? Sim Nossa Você não tem escolha Já aceitou Já aceitei Já tem que conseguir uma nitirinha em black para mim Sim, aí você usa quando você quiser Já está encantada com o Red Sword Então se tu bater em um onílio Ele já vai perder a regen A regeneração, né? Não, obrigado Tem somente Tem três formas Eu botei numa boa aí, ó Usei aí para tu ver É só para saber, assim Ah, você não tem, é... A roupa do Uzu aí com você não, né? Não tenho Tá, tudo bem Tá, mas ó Obrigado, tá? Se eu encontrar E se eu não encontrar? Cara, nitirinha em black Você pode pegar minério para fazer nitirinha Fazer E você pode também Simplesmente Matar a caçadora de unir E que dropa Beleza, beleza Tipo, você tem o minério na sua mãe agora É, interessante Aqui, ó Vou te ajudar ainda Calma aí, fica aí Fica aí Vou te ajudar Lá vem Cadê você? Oi, querido Quanto foi? Foi para a minha base Ah, você foi para a sua base Sim, eu achei Caso você... Basta um tempo do Jaxias Podia passar as cordeiras na sua base Não, pra mim Não Sou seu amigo Vou até... Vou até... Vou até você... Ah, não É só para o spawn, né? Vou para o spawn Acho que você pega o lugar dele Mas tem que esperar Cadê você? Eu não sei onde você está mais Eu perdi Eu estou naquele lugarzinho lá Naquela estrutura Nossa, mas eu sou muito burro com localização Você lembra do... Acho que foi o primeiro episódio Que eu perdi a vilinha Ah, eu estou perto do trem agora É, eu achei Está aqui, está aqui Está aqui? Ok Toma aqui, ó Vou te facilitar Olha Você tem noção Que eu andei Uns 30 minutos Só para encontrar Olha o ferro aí, pega o ferro aí, ó Não, o ferro eu já tenho 40 Para ficar tranquilo Olha Eu andei uns 30 minutos Só para encontrar esse Escalete Or E o pior é que Isso daqui vai me ajudar muito Porque eu vou conseguir Meio que... Por que você está soltando Essa particular Vermelha É, é marcado do caçador Ah, já tem mais marcado do caçador Estou atrasado Estou atrasado Eu estou... Eu tentei o mundo transparente já Você já... Já o quer é Hashira? Já Meu Deus Tá Eu sou Hashira Tá, eu vou... Vem aqui, ó Vou te... Vou te ajudar mais ainda Vou te ajudar mais ainda Achou essa construção aqui? Meu, mas espera aí Deixa isso estar certo Olha só Eu te vou perguntar Você tem a marca do... Tem a respiração do sangue, né? Consequentemente Você quer se tornar Um Oni, né? Pela sua foice e tudo mais Certo? Não Não? Não O que que tem a ver? O que que tem a ver? Tudo a ver, ué Você tem a respiração... E aí, Rob? Olha eu tenho... Olha quantos... Que tirinho eu tenho? Você tem quantas? Olha aqui Essa aqui são duas Eu tenho quase Eu tenho duas Eu não sei porquê Mas, ó Eita, pega... Ah, toma aqui pra você também Se quiser, pode ficar Toma, eu tô ganhando cheio de... Não, eu já tenho essa daqui Pode ficar Todo mundo tem essa daqui Ninguém quer Eu tenho duas Eu não quero mais Olha isso aqui também Olha a brincadeira Você acredita que eu encontrei uma dungeon E esse Oni Se você encontrar uma avenida desse aqui Tu vai, vai e pega Ela espalha novamente na... Eu acho que eu fui um dos primeiros a passar por aqui Fui um dos primeiros a passar por aqui E não peguei Eu literalmente peguei a comida que tava aqui do lado Mas não peguei Ah, triste Eu tenho certeza Você não vai se virar o Oni É isso Ah, não tem porquê eu virar o Oni Olha o que eu consegui também Que isso? É, eu também tenho Esse aqui é um pra você Também tenho É a garra de Oni Eu não sei O bicho dropou Bel, obrigado, hein Olha aqui, olha aqui Eu te dei uma espada Black Última coisa Oi Ah, eu já tenho poder na casa, galera Eu não quero mais mexer com Bel Isso aqui dá pra usar Não quero mexer mais com Bel Sai, Bel Sai Quer usar? Não, não quero Sai me eliminar Passa Filha da mãe, velho Filha da mãe Cara, eu odeio Tchau, Stan Tchau, Bel Adeus O Biel ajudou a gente A gente já tem meio que a espada aqui Do Uzui Só que eu não vou utilizar ela agora, galera Porque Ela tá Sem contar que ela tá meio que ruim, né Ela tá meio que Já bem utilizada Eu preciso tornar o Hashira Do som Então eu vou deixar ela no meu inventário aqui E é isso, tá, galera Mas, ó O que eu quero encontrar É o O NPC Hagenesuka Eu acho que o nome dele é isso Ele é um cara que É amarelo E simplesmente Ele Faz as espadas Dos Hashiras Eu preciso encontrar ele E talvez a gente consegue Alguma espada de um Hashira Bem da hora E testar aqui no vídeo de hoje Já vai Então a gente pode testar a do Uzui Só que eu vou deixar pra um próximo vídeo Tá bom Bom, de qualquer maneira Eu também Consegui o que, galera? Eu consegui Vocês viram aí Que eu consegui Meio que muito minério Como que você conseguiu Picaria de diamante E essas coisas Galera Vai estar passando Aqui no cine Pra vocês verem aí Eu acho que de um minutinho Então vocês verem aí Que eu minerei E fui atrás das coisinhas E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Pronto, está. Pegou esses itens, tá? E simplesmente é isso. Agora o que eu quero fazer é upar o meu nível, né? Upar o meu nível. Fazer as missões que a gente tem aqui, olha. Eu tenho aqui missão. E eu tenho que fazer o que, olha. A minha missão é derrotar o Lower Rankin e derrotar o Sabito. E também eliminar o Hashira das mãos, né? O Hashira, o Demone das mãos. Esse daqui é a minha missão de hoje que eu tenho que fazer. Só que para isso eu preciso estar em noite. E aqui eu acho que tem um Sabito aqui, encontrei. Está vendo ali com um negocinho na cara? Agora, ele é o Sabito, galera. Ele é o Sabito que eu preciso encontrar. Vou pegar mais bloco aqui. Ele é o Sabito que eu preciso encontrar e ter minhas espadas. É só clicar nele com aquela coisa. E eu acho que é só isso. Com aquele minério de ferreiro e é isso. Vou aproveitar e vou guardar uns itens aqui que eu não estou utilizando. Tipo, isso aqui. Isso aqui. Para quando eu for pegar a espada, não sair do meu inventário. Eu preciso encontrar o Sabito. Ou o Hagenizuka. Aquele aqui, ó. Vem cá, né? Pelo amor de Deus. Está escuro, hein? Será que tem alguma tocha? Vamos fazer uma tocha aqui. Vamos fazer tocha para colocar aqui. Porque eu quero ver o rostinho dele. Beleza, beleza. Coloca aqui. E é esse cara que faz a espada, galera. Ele faz a espada para a gente. Ele precisa ser bastante forte. E é isso, tá? Mas se eu clicar aqui, ele vai me dar uma espada meio que aleatória. Ele acabou construindo uma espada para mim. Está vendo? Ó, construiu uma espada. Se eu clicar aqui, ó. Ele vai me dar outra. Não me dá outra, olha. Não me dá. Ele não me dá. Simplesmente, ele não me dá. Então, resumindo. A gente conseguiu forjar essa espada. É simplesmente assim que a gente consegue forjar as espadas aqui no mod. A gente precisa pegar esse mod, esse minério, né? Essa espécie de minério. E dar para ele. Só que para isso, a gente precisa encontrar ele no mapa e ter esses minérios. Vocês viram que eu peguei a espada da Kanao. A espada da Kanao, galera. É a espada que, se eu não me engano. Ela tem meio que... A Kanao é quem, galera? Eu acho que é a... Aquela menininha aqui. Ah, eu esqueci quem é a Kanao, cara. Eu esqueci. Mas a respiração dela é como se fosse das flores, do inseto. Eu não sei se é isso. Comentem aí de quem é essa respiração da Kanao. Eu esqueci. Poderia ter pegado, sei lá, do Rengoku, de outros personagens. Eu não peguei a Kanao, cara. Nossa, mas que azar, hein? Mas, ó. A gente conseguiu forjar. É a espada da flor. É da flor. É a respiração da flores, né? Que fala. É a respiração aqui, ó. Flower Breath. É a batalha aqui das flores. É simplesmente isso, tá? Agora vamos ver o skin de, galera. Vamos fazer nossas missões. Vamos utilizar... Vamos utilizar meio que nossa espada nova da Kanao pra enfrentar os Onis, tá? E ficar mais forte. Eu quero evoluir hoje pra um Hashira, tá? Vamos virar um Hashira no vídeo de hoje. Aqui a gente vira Kinoe, Knoto e também meio que Hashira. Vamos lá, então. Esperar ficar de noite. Quando ficar de noite, eu volto aqui pra... Voltamos e temos atualizações. Olha só. Simplesmente estabeleci aqui com a minha casa. Já marquei um waypoint. Olha só. Peguei o Kinoe que eu tava derrotando alguns Onis aqui. E já ficou de noite. Já coloquei aqui, ó. Casa do Stan. Se alguém roubar meus itens que eu deixei aqui no baú, tá? Vai se ver com o Stanzinho, tá? Agora a minha missão é fazer o quê? Encontrar um Sabito e derrotar ele. Aqui encontrei, encontrei. Eu preciso derrotar ele, galera. Preciso dar um jeito de derrotar o Sabito. Vamos enfrentar ele. Porque é a minha missão derrotar o Sabito. Vou utilizar aqui a espada da flor, que é a derivada. Olha aí. Perdiu a máscara já. E não vai ser tão difícil derrotar ele. Porque eu sou o Rinoto, né? Olha, completei já a missão nível 2. Olha, a gente já completou a missão. E agora eu preciso encontrar o Oni das mãos. O Oni tá começando esse plano 3, cara. Preciso encontrar um tal de Onis das mãos agora. Vai ser um pouco complicado. Mas não vai ser nada difícil, tá? Por enquanto, a gente pode ficar aqui utilizando a nossa espada de respiração. E derrotar os Onis que tiver por aqui. E é isso, ó. Eu vou bater numa casa. Mas eu não vou derrotar ele. Foi o seguinte, ó. Vou bater nele. Aí ele vai correr. E ele vai vir atrás de mim agora, né, galera? E vou trazer ele para os Ashiras. E para eu conseguir assistência. Simplesmente, ó. Peguei a assistência de Oni ali, ó. De Demon. Tá aparecendo ali, vocês tá vendo? Tem até um Sabito aqui. Vamos derrotar esses aqui, ó. Tem muito. Meu Deus. Eu usei a respiração da... Da fera. Nossa. Tem muito Oni aqui. Muito Oni aqui. Derrotei esse Oni. Derrotei esse Oni. Derrotei esse Oni aqui. Foi, foi. Derrotei esse aqui. Vamos encontrar mais Oni aqui. Eu quero derrotar Oni. A instante caçador de Oni. Estana é mais leia por enquanto. Derrotei esse outro Oni aqui. Tem aqui. Com a respiração da fera. Essa espada aqui. Meu Deus. Eu acabei fazendo. Calma, calma, calma. Homem. Tem um Lua Superior aqui, galera. Ai, eu não encontrei nenhum Oni das mãos ainda. Não encontrei nenhum Oni das mãos ainda. Vamos continuar usando a respiração do Zenitsu. O Zenitsu não. Do Inosuke. Que é a respiração da fera. Boa, boa. Continua utilizando. Ah, tem um Kokushiba aqui. Kokushiba, meu filho. Tu é poderoso. Tu é muito poderoso. Vamos dar teleporte lá, galera. No nossa casa, já que a gente tem o Waypoint, né? E é simplesmente isso. Tentar evoluir para ficar mais forte como o Hashira. A gente vai morrer várias vezes, tá? Porque, querendo ou não, a gente não é tão forte. E tem até um Oni diferenciado aqui, ó. O Oni que é o Oni das possas. A gente tem uma circulação aqui. É o Oni das possas. Toma, toma, toma. Caraca, ele é forte. Ele é forte, tá? Eu pensei que ele não seria tão forte. Mas ele é realmente... É muito forte. Bom, o da nossa respiração. Foi, 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 foi. Acho que a gente dá conta de derrotar ele sozinho. Deu ter outro Oni. Olha, virei aqui no outro. Agora estou mais poderoso. Se não me engano, eu acho que esse cara aqui, galera... Eu não sei se ele é um Oni da força. Ou se ele é um Waypoint. Inferior. Então, se eu derrotar ele, vai ser bom pra gente. Porque ele está com cara de ser um Oni inferior, tá? E tem um Oni que é um Oni superior. Calma, calma, calma. Vou precisar aqui a nossa respiração das flores. Derivada da água. Aqui. Cadê ele? É esse cara aqui. Vai. Usar a respiração. Derrotei. Virei aqui no E. Derrota mais isso aqui. Agora, o problema... Ah lá, derrotei. Aqui é o Oni das Mãos. Certei, acertei. Derrotei. Não sei, não sei se começou a missão. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Corre um pouquinho. Oni das Mãos. Não consegui derrotar ele. Porque ele é tão fraco, galera. Que os Hashiras, eles meio que só dão um tapinha e ele falece. É isso que está acontecendo. Vai, está. Derrotamos mais outro aqui. Precisa dar um jeito de encontrar esse Oni das Mãos. Se encontrar ele, vai ser ótimo. Pra meio que dar uma alpadinha no meu nível. Deixar mais forte. Por enquanto, vamos derrotar esses Onis aqui. Secundários. Que a gente vai pegando missãozinha. E é isso. Vamos fazer o que? Vamos levar aquele Lua Superior. Esse Lua Superior que está aqui em cima. Pra meio que os Hashiras que estão aqui, ó. Tem o Hashira do Vento. O Tanjiro aqui com a espada do Kokushibo. O Kokushibo não. O Yorichi. E é isso. Tem até um Tokito aqui, ó. O Mutiro. Que é um Hashira da Neva. Vamos continuar. Aqui. Mais Onis. Beleza. Utiliza aqui nossa inspiração derivada da água. E é isso. Eu tenho tona em qual? Sexta Forma? Tô na... É, só vai até sexta Forma. É sério, galera? Só vai até sexta Forma ao máximo que é. A respiração das flores. As derivadas da água. Não encontro nada. Aparentemente. Não encontro mais Onis das mãos, né? Tem mais Onis. Tá sumonando mais. Vamos ver se nós encontrarmos um da mão. Cadê? 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 Vamos bater aqui no... Aqui. Tem um Lua... Um Lua Inferior. Pra gente enfrentar. Muito... Muito Onis aqui. Muito Onis aqui. Boa, boa, boa. Estão dando um jeito de enfrentar tudo isso daqui. Bom! Completei! Finalmente virou um Hashira. Caraca, galera. Meu Deus. Demorou. Mas eu consegui finalmente virar um Hashira. Agora, o que acontece, galera? Quando eu apertar B... Eu... Tá. Vou ativar o... Na Hater. Mas era pra mim fazer o que, cara? Poder ativar a marca da maldição do tratador. Aí eu tenho... Vamos fazer aqui nossa respiração. Contra esses zonis. Da forma. Vai, está. Nossa! Quando você vira Hashira... Você fica muito resistente. Você fica muito resistente. Vai! Inspiração da fera! Inspiração do meu... Foi, foi. Tô ganhando um monte de conquista. Vai, está. Seventy form. Impressão minha. Aqui. Aqui. Encontrei. Encontrei. O aninho das mãos. Os aninhos das mãos. Então a gente vai acabar com ele. Foi, 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 foi. Acho que foi. Acho que foi, galera. Dei um jeito de acabar com ele. Eu acho que foi. O bom é que se eu ficar aqui... Meio que... Eu vou ter... O aninho eternamente. Se eu quiser pegar meio que... Qualquer coisa. Eu vou ter, velho. É só fechar a porta aqui e ver que nada está acontecendo. Nada está acontecendo. Mas só. A gente já conseguiu upar. Eu não sei se é o de espada. Mas tem aqui a... Olha, eu consegui uma plot. De Demon Art. Legal. Legal. Bom. Voltei. Tava um barulhaço, né? Agora está melhor. Mas o que acontece, gente? Agora eu posso usar meio que a Demon Art, né? Mas eu preciso virar o aninho para virar uma... Meio que usar a Demon Art. Bom. As minhas conquistas de aninho eu vou estar deixando aqui. E vai ser isso, tá? Bom. Aparentemente. Era para ter contado essa missãozinha aqui, ó. Kill Hand Demon. Que é o nosso querido Hand Demon, que é o Oni das Mãos. Só que não contou, galera. Eu não faço ideia. Então a gente pode meio que fazer essas outras missões. Eliminando o Rank Low Tear de Luas Inferiores, né? Bom. Resumidamente. Vou explicar para vocês. A história desse mod aqui é você meio que fazer a missão primária, né? Que é derrotar aqueles Onis básicos. E também derrotar as Luas Inferiores. 6, 5, 4, 3, 2, 1. E depois vem Luas Superiores. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Essas são as missões, tá? Então, simplesmente, se eu tiver aqui, ó. Ficar aqui, ó. Tentando derrotar uma hora eu vou conseguir ficar poderoso. E dar um jeito, tá? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado de hoje. Hoje a gente conseguiu meio que forjar uma espada. Conseguimos craftar uma espada. Que foi essa daqui, né? Eu achei bem interessante. E bem legal mesmo. Eu realmente gostei de utilizar... Ai. Toma. 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 Beleza. Derrotei mais um Oni. Vamos utilizar aqui a nossa espada que eu forjei hoje. Na verdade, que o Hanagasua forjou hoje. Olha, recebi 80 de damage e fico mais resistente. Interessante, interessante. Vamos só dar uma olhada. Como é que tá o meu status? Cadê? Aqui, olha. Se eu meio que tomar 320 de damage, eu vou conseguir meio que ter 200 de coração. E olha, e se eu conseguir meio que... Utilizar... Como que faz pra ganhar a marca? Eu quero ganhar a marca. Será que eu preciso tomar esse tanto de damage? Não sei, galera. Vamos ver no próximo episódio. Como que faz pra gente ter a marca da maldição. Se você sabe, comente aí pra me ajudar. E é isso. Sai pra lá, Oni. Sai pra lá. Tu acha que tu é forte o suficiente pra dar conta que o Hashira e o Stama, parceiro? Vocês acham que a gente dá conta... De... De... Dar conta de eliminar o Hashira e o Stama, parceiro? Não dá conta não, né? Gente, olha só. Conseguimos, então. Meio que forjei a nossa espada. Hoje, derrotamos. Ficamos fortes, se tornando o Hashira. E no próximo episódio, a gente pode ir atrás de tomar o posto do Zui, do Hashira do Som. Eu acho que é uma boa ideia pra gente se tornar um Hashira do Som já e ficar muito poderoso. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeo de Kimetsu, não se esqueçam de deixar no gostei. Se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Mas olha só, isso é partindo. Valeu. Falou. E fui! E foi!